Oizinho! Mais um vídeo do VEDA e hoje a gente vai conversar sobre o meu estilo. Eu vi esse vídeo no canal da Mia Alves, do Cabide Colorido. Eu absolutamente amo o canal dela e ela fez um vídeo falando sobre o estilo dela, sobre as peças que ela gosta, o que ela se identifica. Eu amei o vídeo e eu achei super legal trazer esse conteúdo pro meu canal também pra falar um pouquinho do meu, que vocês adoram e sempre me perguntam sobre. Aqui embaixo na descrição vai ter o link pro vídeo dela e por favor vão assistir porque ela é maravilhosa. Antes de começar o vídeo, te convido a me seguir no Instagram, que por lá tem o meu estilo ali na prática, meu amor. Tem look do dia, tem conversa nos stories, tem muita coisa legal e por lá a gente se encontra todos os dias. Se você não tá inscrito ainda aqui no canal, por favor se inscreve, a gente tá no meio do VEDA e tem muita coisa legal acontecendo por aqui. Terá vídeo todos os dias até o último dia de agosto. Dá o like aí se você já gosta desse tipo de vídeo, se você tá gostando do VEDA e vamos começar. O meu estilo passou por várias transições durante os anos. Eu já passei por vários estilos, tanto por uma época em que eu não tinha estilo e eu copiava dos outros, época em que eu fui muito, com um estilo muito despojado, numa outra época onde eu já usava looks bem mais chiques e sociais e mais adultos. E agora, onde eu estou particularmente na melhor fase do meu estilo, onde eu mais tô me encontrando, que é um pouco de tudo. Tem dia que eu tô gótica, tem dia que eu tô mulherão, tem dia que eu tô menininha, tem dia que eu estou despojada, tem dia que eu estou social e elegante. Tô usando de tudo e eu tô gostando muito desse momento onde eu estou me permitindo a ser exatamente quem eu sou. Com as mudanças que a vida tem me trazido e eu tenho saído muito, eu tô tendo que adaptar mais o meu estilo e eu basicamente tenho dois lados. O lado mulherão, trabalhador, porque vocês sabem que eu trabalho, então no dia a dia eu tenho que usar looks mais sérios, mais chiques e sofisticados. Não no chiques exatamente, mas assim, mais arrumado. Uso salto, uso camisa, alfaiataria, esse tipo de coisa. E eu tenho saído muito e eu tenho ido pra vários tipos de lugares e dois, os que eu mais tô frequentando, são lugares mais despojados e tranquilos, onde eu uso muito tênis e camiseta. E lugares um pouquinho mais legais que eu uso já body, uso transparência, enfim, coisas mais da noite mesmo. Pegou mal, será? Talvez, não tô me prostituindo não, tá? Prometo. Aqui, peguei um cantinho do meu guarda-roupa, não peguei muito porque não deu, mas é o que deu. Nessa parte tem as coisas de frio, tem um tour completo pelo meu closet, é só procurar aí no canal. E como vocês podem perceber, eu gosto muito de cores. Gosto muito, roupas coloridas me representam muito, eu adoro estampas, tô usando aqui nesse meu body que eu sou apaixonada. E eu gosto muito de peças marcantes que trazem várias cores e várias informações. Um exemplo é esse vestido, que é meu vestidinho coringa e eu uso ele sempre. Ele tem uma modelagem reta, que é uma coisa que eu gosto também. Eu sou magrinha e eu adoro usar peças mais largas, como eu também gosto de usar peças mais justas, mas as mais largas tem o meu coraçãozinho. E esse vestido é tudo que eu amo, é uma peça fácil, que combina com vários estilos de lugares, tem cor e tem uma modelagem ampla e muito confortável. Esse vestido fala muito sobre quem eu sou na moda e eu adoro ele. No frio, o meu estilo vai muito pro lado da Blair Waldorf de Gossip Girl, eu adoro usar saia, meia e casacões. E eu tenho aqui um exemplo de casaco que eu absolutamente amo. Bom, tem um aqui por baixo, mas tudo bem, vocês vão entender. São casacos mais pesados, com uma cara diferenciada, esse tem uma cor totalmente diferente. Ele é uma criação do meu pai, pra mim, vocês sabem que meu pai é estilista. E eu amo esse casaco, ele também fala muito de mim, porque ele tem esse lado mais clássico, que é um estilo que eu gosto muito, com uma pitada de cor e diferença, assim. É uma peça que marca, que quando eu uso, ele que manda. Peças delicadas se encaixam muito com quem eu sou na moda também, eu adoro esse lado mais feminino. E um ótimo exemplo são as regatinhas, eu tenho várias, uso várias. E essas aqui são as que eu trouxe pra mostrar pra vocês, sempre com detalhes de renda, um pouquinho de decote. Essa aqui é bem simples, ela é de veludo e eu absolutamente amo. Combina com vários estilos de roupa, dá pra usar num look mais despojado com tênis, e também com um salto num look mais chique. Eu adoro, gosto de cor, como vocês podem ver. Essa aqui tem uma modelagem bem soltinha e leve. Eu adoro esse tipo de peça porque eu me sinto feminina e bonita, entendeu? É isso que importa. Mas não posso falar, né, uma coisa que eu ame mais do que camiseta. Adoro, tenho usado muito cada vez mais, e cada vez mais em looks que são tanto despojados quanto aqueles mais arrumados. Eu adoro camiseta, é uma coisa muito fácil de combinar, vai com tudo e é uma aposta que eu sempre faço, e fala muito sobre quem eu sou também. Eu sou apaixonada por uma boa terceira peça, e eu adoro blazers, tenho vários. Esse aqui é um que eu mais tenho usado, ele tem uma modelagem ampla, da forma que eu disse que eu gosto. Traz listra, que é uma informação de moda que tá super em alta e que, né, ajuda, deixa a gente com cara de estilosa. E esse blazer, ele faz toda a diferença no look. Você pega um short, uma camiseta, ele fica bonito. Você pega um look mais arrumado, ele fica bonito também. Eu gosto de peças versáteis, que dá pra usar de inúmeras formas. E eu adoro testar, 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 pegar uma peça que eu já usei várias vezes e usar de uma forma completamente diferente. Camisas são muito de mim também, eu adoro usar camisa, adoro fazer produções com camisa, e saia, e tênis, e tudo. Acho que são peças muito legais e que elas são muito boas, porque elas podem mudar o look. Você pode deixar um look despojado, menos despojado, ou então um look mais chique, com uma cara mais arrumadinha. Camisas fazem toda a diferença, eu tenho várias, vocês sabem. Só jeans, deve ter umas 25. Eu gosto muito dos extremos, ou bolsas enormes, ou bolsas pequenininhas. E ultimamente eu tenho me encontrado muito em bolsas pequenininhas assim, quadradinhas, que cabem só o essencial, carteira, celular e batonzinho. Tô usando muito essa aqui, essa aqui é da My Eat. Você já deve ter me ouvido falar delas muitas vezes, né? Esse ano já foram muitas vezes. Sou apaixonada por essa marca, a qualidade deles é fantástica. E essa bolsa tá sendo a minha fiel escudeira, tenho usado ela muito. Ainda sobre terceiras peças marcantes, eu gosto muito de uma boa jaqueta jeans. Essa aqui eu roubei do meu pai, e ela é masculina e bem grandona, e é tudo que eu gosto. O jeans, ele traz uma modernidade pro look, e por ela ser masculina, ela deixa o look também mais despojado. Eu adoro usar looks bem femininos por baixo, e colocar ela por cima pra dar aquela misturadinha. Tenho usado muito esse truque, e eu acho que fica bom em todo mundo. O grande saíredo da moda é se conhecer e conhecer as tendências que tão vindo. É saber aquilo que você gosta em você, e aquilo que você definitivamente não gosta. Eu já errei muito, já fiz muita cagada aí de fashion, já usei coisas que eu não gostava só por usar, até chegar hoje numa maturidade de fashion aí, onde eu só uso aquilo que realmente me faz bem. Moda é identidade, é comunicação, você passa quem você é através das roupas que você usa, e nada melhor do que tá usando um look ali maravilhoso, e ainda tá se sentindo linda. Não adianta nada usar aquelas roupas de blogueira que, sei lá, tá em tendência, tá no máximo, todo mundo ama, mas você tá usando e não tá se sentindo. O importante é se sentir. E se você tá se amando, gente, uma camiseta e uns shorts, o look tá pronto. Em relação a sapato, eu sou apaixonada por salto, apaixonada por tênis, mas vocês sabem que a grande paixão da minha vida são as botinhas curtas. Ela é, assim, minha marca registrada. Eu tô com elas sempre, eu amo, eu me identifico muito com o estilo mais folk que elas trazem, e elas conseguem quebrar também um look com... Ah, eu amo. Elas dão estilo ao look mais simples e elas dão a incrementada que faltava num look que já tá fashionista. Eu amo as botinhas, eu uso sempre. Quem me segue no Instagram, nossa senhora, me vê de volta sempre. E tem um vídeo inteiro sobre elas aqui no canal, é só procurar. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim, se inscreve se você ainda não tá inscrita e amanhã teremos vídeo novamente. Muito obrigada pela companhia. Manda pras suas amigas e me conta aqui embaixo qual é o seu estilo. Como que você tá se encontrando na moda, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta. Vamos conversar aqui. Vamos lá. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme e tchauzinho.